Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Papa faz convite para que todos rezem todos os dias com ele pelo Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco fez um convite especial nesta terça-feira, véspera da segunda sessão da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, através da sua conta oficial na rede social X. Diz a mensagem, convido-vos a rezar comigo todos os dias, juntamente com todos aqueles que participam da Assembleia Sinodal que começa amanhã. Também podemos fazer isso pela plataforma da Rede Mundial de Oração, Click to Pray. Conto com vocês. A plataforma digital, sugerida pelo Papa Francisco, está presente em 89 países e procura mobilizar os católicos, através da oração e da ação, diante dos desafios da humanidade e da missão da Igreja. Em especial, duas iniciativas estão sendo compartilhadas pela Rede Mundial de Oração do Papa. A primeira é Reza pelo Sínodo em Click to Pray. Através da oração, a plataforma convida a acompanhar a Igreja neste período de Assembleia, pedindo os dons da escuta e do discernimento para poder avançar em conjunto no caminho da fé. E a segunda iniciativa é a campanha de oração Adote um Sinodal. Ao inserir o e-mail, a plataforma designa o nome de um dos mais de 350 membros do Sínodo, para que seja acompanhado por orações e guiado pelo Espírito Santo, até o encerramento da Assembleia em 27 de outubro. O convite do Papa, assim, reforça o pedido já feito pelo cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, durante a apresentação da segunda sessão da Assembleia em coletiva de imprensa em setembro, para que todos os fiéis e as comunidades religiosas, de modo especial as de vida contemplativa, rezem para que os membros da Assembleia possam ser dóceis à voz do Espírito Santo. Inclusive, durante os trabalhos, haverá uma alternância de momentos de oração pessoal, de diálogo e de comunhão, confirmou o cardeal. Na noite de 11 de outubro, também no Vaticano, na Praça dos Proto-Mártires, onde, segundo a tradição, ocorreu o martírio de Pedro, será realizada uma oração ecumênica, com a presença do pontífice. A data pretende recordar a abertura no mesmo dia, de 62 anos atrás, do Conselho Vaticano II. Em 21 de outubro, haverá mais um dia de retiro espiritual, em vista do discernimento sobre a redação do esboço do documento final. Os trabalhos da Assembleia serão orientados pelo texto base do Instrumento Labores, publicado no início de julho, inclusive em português. O documento, estruturado em cinco partes, está em continuidade com todo o processo sinodal iniciado em 2021 e apresenta propostas para uma igreja cada vez mais sinodal em missão, mais próxima do povo, menos burocrática, e na qual todos os batizados participem de sua vida. Entre os pontos de reflexão estão também a valorização da mulher e a necessidade de transparência e prestação de contas. Diocese de Petrópolis Em Teresópolis, no último final de semana, teve encenação sobre a Bíblia, na paróquia São Judas Tadeu, feita pelas crianças. Houve também o rito de entrega da Bíblia para eles. E nos dias 27, 28 e 29 de setembro, aconteceu o retiro ao encontro do Pai na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Vendanova. Dias de muitas bênçãos. No último domingo, dia 29, a paróquia São Charbel realizou o avivamento para casais, na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Campo Limpo. E nos dias 24, 25 e 28 de setembro, as crianças da Catequese da paróquia de Santa Tereza, nas celebrações dos dias, vivenciaram o rito da entrega da Bíblia. E a quaresma de São Miguel Arcanjo foi encerrada no dia 29 de setembro. Na paróquia Santa Tereza, teve missa presidida nesse dia, às oito e meia da manhã, pelo Padre Marcelo. Ao final, foi realizada a bênção com o Santíssimo Sacramento. No dia 29, para encerrar o mês da Bíblia, as crianças da Catequese apresentaram um teatro, representando o Novo Testamento, com os versículos da Criação, do Mundo e Pentecostes. No último dia 1º, foi celebrado o aniversário natalício do Padre Bruno Francisco, administrador paroquial da paróquia de São José, em Água Quente, no interior de Teresópolis. Que Deus abençoe sua vida, que a Virgem Maria interceda por sua vida e que São José esteja presente em seu sacerdócio. Feliz aniversário, Padre Bruno Francisco! No mês de setembro, a paróquia São José, em Água Quente, comemorou 70 anos. Foi feita uma justa homenagem a todos que tiveram um importante papel na história da paróquia. Igreja no Brasil O setor espaço litúrgico da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB realiza, de 11 a 13 de outubro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o segundo encontro da Pastoral do Artista Sacro. Inicialmente voltado para integrantes do Grupo da Pastoral do Artista Sacro, o encontro agora recebe inscrições de artistas, cristãos e outros profissionais envolvidos na construção e adequação de espaços de celebração, liturgistas, teólogos e demais interessados. O tema escolhido para aprofundamento é arte, liturgia, criação e originalidade. Vão assessorar o encontro especialistas em arte sacra e em bens culturais da igreja. As inscrições já estão abertas e mais informações estão em cnbb.org.br. Esse foi o Boletim PASCOM, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu Boletim PASCOM PASCOM